Como é que é, maltrinha? De aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos ao que provavelmente será o último episódio de Shadow of Colossus. Pois é, amiguinhos, continuamos aqui na companhia da nossa fiel companheira, a Égua Agro, e junto ao portão que nos vai levar ao último colosso do jogo. Antes de arrancarmos, quero-vos agradecer a todos vocês do fundo do coração, aqueles que sabem e conhecem este canal sabem que este é o tipo de jogo que eu gosto de trazer. Não só este género, ok? Do género de Shadow of Colossus, do género de The Last Guardian que está na descrição, que eu aconselho-te vivamente a acompanhares. Ainda hoje se cruzou um inscrito comigo que me disse Rick, eu e minha mãe seguimos toda a tua série do The Last Guardian e adorámos, a minha mãe adorou a série. Muito obrigado a todos pelo magnífico carinho, apoio que têm deixado, embora vamos tentar vencer o último colosso e como prometido eu não vou já direito a ele, vou tentar chegar ali àquela torre ou templo que está ali à frente e vou tentar aumentar um bocadinho mais a minha vida naquela árvore que está ali, provavelmente aquela árvore terá frutos. Claro que a Sulu, como vocês me disseram em vários episódios, existem muitas árvores nas quais eu posso apanhar. Duas? Duas? Águias? Isto é novo? Duas águias? Quererá dizer alguma coisa isto? Bom, como vos ia dizer, muitos de vocês me disseram Rick, a Sulu existem muitas demais árvores de frutos, as árvores de frutos servem para tu subires a tua barra de vida e vamos pelo menos fazer mais esta, porque como sendo o último colosso, provavelmente vai ser difícil. E temos aqui duas árvores de frutos, as quais ainda não estivemos ou não viemos. Deixa-me só confirmar, tal e qual, estou no final do mapa e tenho aqui o nosso amigo aqui a espreitar, olha-o aqui. Ah Rick, anda por favor, aparece, não me deis muito trabalho que eu tenho um colosso e é o último colosso para vencer, por isso quero-te iluminar já. Ui, então, passou-se a agro? Deixa-me lá ver só se ele se levanta, eu vou-lhe dar já se ele se levantar. Acho que não, não é? Não, bora. Em princípio não se vai levantar. Bom, vamos apanhar aqui a última lagartixa, vamos ali às árvores tentar apanhar fruto. Porque eu preciso de vida, porque tendo em conta que é o último colosso, vai ser uma coisa gigante. Eu não tenho qualquer tipo de spoiler, decidi não ver vídeos, nenhum, como se passa, como se deixa de passar, vai ser uma surpresa completa para mim e para vocês. Bom, aumentámos um bocadinho mais a barra, vamos aqui até estas árvores, mas provavelmente vamos ter aqui fruta para apanhar, eu pelo menos espero que sim. Já estou a ver duas. Três. Uma. Duas. E três. Ok. Temos aqui três para apanhar, já. Uma. Duas. Isto é mesmo no final do mapa. Uau. Que bonito, meu, não é? Haha. E temos aqui mais uma que mandámos abaixo. Provavelmente a árvore terá mais, será que tem? Onde é que está a outra? Ok. Ah, está aqui, passámos por ela. Estava escondida. Três. Deixa-me ver se tem mais. Esta, aparentemente, parece-me não ter muito mais, não é, amiguinhos? Aparentemente. Ah, olha aqui. Nem sabia que estas árvores tinham. What? Eu nem sabia que estas árvores tinham. Hã? Agora fiquei tão surpreendido quanto vocês. Será que vocês não devem ter ficado surpreendidos? Porque se calhar alguns vocês já sabem, não é? Bom, aqui não me parece haver mais. Aqui também não. Bom. Aqui também não me parece haver nada. E vamos ali ver aquela árvore, que esta árvore tem que ter, de certeza. Será? Tem e não é pouco! O que? Sério? Rick. Que três! Três gigantes! Olhem aqui! Destas ainda não tínhamos apanhado, não é? Ai! Vê-se mesmo a barra a subir! Estas devem dar muita vida! Olha ali outra! Vamos lá! Vê-se! Ok! Bom, acho que fiz bem vir aqui, amiguinhos. Não sei porquê, fiz bem fazer isto. Bem que a malta me tinha dito, e vocês me tinham dito, rica, sul, as árvores têm muito... Ai! Tanta fruta! Tanta fruta! Parece que está a crescer agora, à medida que eu me vou aproximando da árvore, não é? Pai, eu acho que vou... Isto para isto acontecer aqui junto ao Ultimo Boss, não sei porquê, xere-me... Isto vai ser um colosso que me vai dar muito, mas muito trabalho. Pai, aparentemente não parece haver muito mais. Ali já apanhámos o nosso amigo. Ali temos outra árvore que eu não vou, então vamos passar o episódio todo e ir às árvores, e vamos só olhar aquela em cima. Será que aquela tem, amiguinhos? Provavelmente sim, não é? Oh my God! Tanta fruta que apanhámos aqui! Será que é que elas têm? Não acredito, não é? Esta já vimos. Vamos só dar um olhinho rápido, amiguinhos. Eu estou a fazer isto porque eu vou precisar de aumentar a minha barra de vida, porque estamos a falar do Ultimo Colosso, não é? O Ultimo Colosso, pá, o jogo supostamente era de impressionar, pelo menos eu espero que sim. Não, estas não estão. Este tipo de árvores não estão. Anda, anda cá. Vamos contigo que é mais fácil, não é, Agra? Bora, senão nunca mais saímos aqui. Bora! Vamos dar uma voltinha só ali até aquelas árvores. E está feito, não é, amiguinhos? Ah, Agro! Por que é que tu te metes assim comigo, Agro? Consegues-me explicar? Isto é de haver para ir mais árvores. Ah, agora estou a ir contra as coisas, olha. Certeza que há mais árvores, só que não vamos estar aqui o tempo todo deste episódio. Esta tem aqui de certeza absoluta que tem, será? Mas como é que eu vou até lá acima? Será que tem? Não faço ideia, amiguinhos. Não faço mesmo ideia. E aquela ali à esquerda, será? Agora já estás a ver árvores frutas em todo lado. Será que a AgroSalt está aqui, não? Como é que faz cheio daqui? Consegues explicar a gente? Bom, vamos direito ao boss. Não vamos perder aqui mais tempo. É provável que tenha, amiguinhos, mas... Tinha que estar a descobrir o caminho até lá e tudo mais. Bora! Bora, vamos direito ao boss. Estou curioso. Vocês também estão. É mesmo complicada de... Não há hipótese. Anda, Agrozinho. Bora? Será que é desta? Siga. Bora. Parece que é desta, amiguinhos. Bora. Não vou perder mais tempo. Bom, vamos direito ao assunto. E está feito. Aqui também deve haver estas árvores, se calhar. Realmente o que vocês me disseram foi que a sul existiam muitas árvores. De fruto. Ela não parece ser a espete da árvore que tenho. Mas... Ah, olhem ali. É isso. Estou bem curioso. Vamos deixar para uma live stream. Vamos deixar para uma live stream, senão nós não vamos sair daqui. Vamos direito ao colosso, ao último colosso, ao último boss. Porque eu estou muito, mas muito curioso. Siga. Oh, meu Deus. Nós chegámos aqui no último... Entretanto, já gastaste 10 minutos de vídeo, né? Só à procura de fruta. Era isto que eu tomia, não é, amiguinhos? Mas pronto. Bora. Acho que vamos ter um episodiozinho grande hoje, para aqueles que amam este jogo, que é o meu caso. Bom, vamos fazer isto. E foi precisamente isto que fizemos no episódio passado. Bora. A partir daqui é tudo novo. Mais um. Ah. Estás a brincar, né, Rick? Mais um, né, Rick? Tem que ser, tem que ser, né, amiguinhos? Fazer o quê? Onde é que andas? Uh, o seu maldito. Ah, não fujas, não fujas. Please, 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 please. Boa. Nice. Vamos precisar também da nossa barra aumentada. A nossa barra de gripe. Eu chamo-lhe garra de gripe ou de stamina, não sei. Uma é a barra de vida, a outra é a barra de... Será que a agro sobe aqui? É provável que suba. Vamos tentar subir com a agro. Anda. Vais-te passar mal para se viris com a agro, mas pronto. Agro. Já agora quer levá-la até... Ai, que bonito. Eu não vou conseguir saltar isso sozinho, só com a agro. Eu não consigo saltar isso sozinho. Espera aqui, o que é que tem? Ai, Jesus. Será que está lá em cima ou close? Ai, que bonito, mano. O que é que está lá em cima ou close? O que é que está aqui? Olha o que é que está aqui. Uma relíquia. Quantas é que apalhámos até agora? Cinco? Sem querer, sem querer, apalhámos cinco relíquias. Bom, eu acho, meus amigos, que nós vamos precisar da agro para saltar ali à frente. Agro. Será? Eu não vejo outra solução. Oh my God, por favor. Que corra tudo bem. Ah, eu não consigo chegar ali. Este é um salto muito grande. Ele não salta tanto. Bom, vou ganhar balanço lá de trás e ver o que é que acontece, não é? Oh my God, isto vai ser bonito, vai. Vai, vai. Vai. Principalmente tu tens boeda a mão na agro, não é, Rico? É boeda fácil em controlar a agro, não é? Bora. Acelera. Oh my God, isto vai dar barraca. Oh shit. Oh my God, corre. Corre. Agro! Como assim, Zés? Eu não podia fazer nada, podia? Eu não podia fazer nada. Como é possível ele ter sobrevivido a esta queda? Eu não estava à espera, Zés. Não começamos lá muito bem este último colosso, amiguinhos. Não começamos nada, nada, nada bem. Eu não podia fazer nada. É que eu só conseguia saltar isto com ela. Aquilo era muito longe para eu saltar. Isto é para subir para onde, agora? Não estamos a começar nada bem a esta coisa. Não quer dizer, ela acompanhou-nos o caminho todo. Nem tenho vontade, Zés, de continuar, Ju. Não tenho mesmo. Vai ser para aqui, não é? Tipo, eu estou perplexo. Não estava nada à espera que o jogo nos pregasse uma partida destas. Foi a nossa fiel companheira durante o jogo todo, menino. Não estava nada à espera. Nada, nada, nada à espera. Isto é o que? A água aqui a escorrer pelas paredes? Não. Será para aqui? Nem sei, meu. Nem estou mesmo desapontado. Comigo mesmo, não é? Mas eu acho que não tenho culpa, amiguinhos. Eu não podia fazer nada ali. Acho que eu podia. Acho que se fosse sozinho, nunca na vida ia conseguir atravessar aquilo. Não estava à espera de perdermos a agro. Bom, já vi que isto vai ter um fim triste, Ju. Estava à espera de um... Os produtores acabam sempre por puxar pelo nosso lado mais frágil, né? Mais fraco, né? Mas não estava nada à espera destes feios, mano. Não pode ser que a gente ainda tenha uma surpresa. Ah, não. Sei lá. É impossível. Quem é? O animal consegue resistir a uma queda daquelas, né? Bom. Aqui ainda nem sequer vimos o colosso nenhum. A treta toda é essa. É que ela caiu dentro d'água. Ela não me pareceu... Não me pareceu que a agro tenha caído nas pedras. Ela caiu dentro d'água. Não me pareceu que isto avizinha-se um final bem triste. Começando assim desta forma. O que é isto? A minha pergunta é se eu vou ter gripe... Vou ter stamina... O que é aquilo? O que é aquilo? Ai, que colosso gigante! Como é que eu vou conseguir saber os pontos fracos dele se nem sequer há a sol? O que é o colosso gigante? O que é isto? Isto tudo é um colosso? O que é isso? Como é que eu vou combater isto? Alguém me explica não? Como é que eu vou combater isto? Alguém me consegue explicar? Será para aqui? Não vou tirar hipótese que é meu? O que? Estava ali uma relíquia em cima? Eu não estava ali em cima? Só que nem pensem que eu vou conseguir lá ir. Nem pensem. Como é que eu vou conseguir lá ir? Nem quer saber a relíquia. Ok. Há aqui umas placas de proteção. Supostamente vão ter que me chegar perto dele. É isso? Já viram o vídeo que eu perdi? É que nós nem sequer perto do Colossus estamos. Quanto mais. Eu vou subir aqui. Alguém me explica? O que é que te mostra o quanto insignificante tu és Rick? Encontro aos Colossus. Olhem o tamanho daquele bicho. Olhem o tamanho daquele bicho. Olhem o que é que há para lá. Estava a vir para ali qualquer coisa mas não é agora que eu vou lá. De certeza. Como é que eu vou recuperar esta vida? É a pergunta que eu faço. Perdi ali uma teca de vida. Não faço ideia. Quando eu chegar perto dele. E ele começar a atacar. Eu sabia Zezó. Mas eu sabia que isso ia ser complicado. Mas ok. Vamos pela Agro. Pelo menos pela Agro. O que? Não tenho hipótese. Será que é por aqui? Era para subir logo ali. Não faço ideia. É mesmo lá atrás. Como é que eu vou subir se ele me está a acertar? Pode. Aika. Aika. Para aqui? ou subir as escadas? Isto é uma luta muito injusta, meu. É uma luta muito injusta. Ui, já estamos nos pés dele. Nice! Agora é que eu vou acertar contas contigo. Bom, vamos ter que subir. O problema é, onde é que são os pontos fracos? Mas isto também não dá para subir assim como tu pensas, não é, Rico? Ah! Ah, ok. Olha! What? Isto está em movimento, não é, professora minha? Está mesmo em movimento. Só que está em movimento, mas não vale grande coisa ao movimento, nem? Ah, eu não consigo agarrar a lado nenhum. Ah, Rico! Come on! É que estou nervoso, Zé. Que raio do culo doce gigante, meu. Olha! What? Não me subi, esta. Ah, da, 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 da... Que raio do culo doce esquisito, não é? Nem sei se estou a subir pelo sítio certo. Eu estou simplesmente a subir. Ponto. A sua reação será, a sua reação será o vosso caminho. Ah, eu lembro-me de vocês me terem dito alguém nos comentários que me disse Rick, no último colosso, direita. Direita. Sempre pela direita. Direita é aqui deste lado, não é? E ele acabou de dizer a vossa reação será o vosso... O vosso caminho será a vossa reação. Vamos ver daqui como é que eu subo mais. Vamos tentar pela direita, é isso? Que fácil, é? Oh-oh. Como é que eu vou agarrar à direita? Alguém me explica, não? Já vi que ali a mão dá para agarrar. Ah, espera aí que eu já estou aqui a ver qualquer coisa só que isto não ajuda é muito. Mas as mãos não têm nada. Certo? A sua reação será o vosso caminho. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Então vamos já tratar de ti. Tu tens a mania. Vamos já tratar de ti e vai ser no máximo. Sempre no máximo. Isso é para não me trazer mania, mano. Isto é para pagar por causa da agra. Ah, Rick. Está cá, bebé. Está cá. Eu vou acabar... Ah, Rick. Até agora. Vamos ter que subir, é isso? Ora, ora, ora. Ora. Eu não tenho de saber na pista tudo. Lembra-te disso, Rick. Eu vou acabar com a tua raça, mano. 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 Oh my God, amiguinhos, lá vamos nós pela milhares UV, já não sei quantas vezes é que eu quilo coloço abaixo, eu já sei como é que é, o problema é que eu não consigo, por nada, dar o último salto, um salto que faz toda a diferença, não consigo, eu não consigo apanhar uma posição de equilíbrio para conseguir fazer o último salto, esta parte eu faço bem, eu até faço de forma fácil, e até já descobri um ponto vital que faz com que ele descanse e eu consiga recuperar energia na última fase, coisa que é difícil, percebem? Aqui estou, esta parte é fácil, aqui até já lhe apanhei o ponto para saltar, eu tenho que pôr o analógico para baixo, olhem aqui, estão a ver? E agora solto, ele salta para ali, já consegui chegar a esta parte, agora daqui para o pescoço, é complicado, mas complicado, o que eu faço aqui é atacar, ele obriga-o a descansar, ele vai descansar quando eu ataco, querem ver? Para recuperar a minha stamina, olha, parem. Pronto, eu agora vou recuperar a minha stamina aqui, o problema é saltar daqui, ali para cima, é esta parte que eu não estou conseguindo fazer, por nada, por nada, por nada. Esta parte que eu não consigo fazer, eu tenho que saltar ali para o pescoço, está difícil, amiguinhos, que colosso épico, que colosso épico, não consigo saltar, eu já tentei, de mil e uma maneiras, ele é muito rápido. Eu já descobri este truque, quando ele acerto, ele queixa-se e permite-me descansar e recuperar a minha stamina. É neste momento que eu tenho que saltar, só que não me dá, ele não me permite. É neste momento que eu não consigo, será que eu tenho que estar na palma da mão para fazer o saldo? Para quieto, zé! Será que eu tenho que estar na palma da mão para fazer o saldo? Será que eu tenho que estar aqui, para fazer o saldo? Aqui, assim, e salto, será que ele vai saltar assim? Deixa eu ver, deixa eu ver se dá. Eu nunca vou largar a cena de agarrar, vou só tentar fazer o saldo. Será? É que eu não consigo ir. Estou aqui, viram? Ele está na posição, ele está na posição, calma. E aí, eu não sei, problema é que eu não sei quando é que ele está perto, hein? Vira. Será? Não dá, 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 não dá. Não consigo, não consigo. Ele desequilibra-se todo, né? Tudo, 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 tudo. Oh my God, eu não acredito. Não caias agora, Rick, por favor. Oh my God, eu não acredito nisto. Deixa-me descansar. Please, não caias. Oh my God, dá-lhe já, dá-lhe já, dá-lhe já, dá-lhe já, dá-lhe já. Eu tenho que ir à cabeça. Eu tenho que ir à cabeça, eu vou ter que ir à cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça. Oh my God, eu não acredito, consegui. Eu não acredito que consegui. Não acredito que consegui. Não acredito, eu não estou na posição certa. Eu não estou na posição certa. Descansa, 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 descansa. Calma, calma, calma. Fogo não conheces. Descansa, sobe, sobe, sobe. Ai, assim, vou-te dar uma, velho. Tu nem vais acreditar. Ai, pfff. Bora. Bora, Rick. Bora, Rick. Vamos contigo, Rick. Ah. Não cais, por favor, Rick. Não cais. Sai, desce, 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 desce um bocadinho para recuperar. Deixa um bocadinho para recuperar. Oh, shit. Oh, shit. Please, 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 recupera. Isso. Bora. É agora, Rick. Aí, assim. Bora, Rick. Oh, my God. Eu não acredito. Estou aqui há uma hora, já. Bora. Alba. Pelo agro, Rick. Não estás no sítio certo, Rick. Não estás no sítio certo. Ah. Não estás no sítio certo, Rick. Oh, my God. Oh, my God. Vai. Mais um. Mais um. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Por favor, por favor. Não, não, não. Não perdi-te. Não perdi-te. Não perdi-te. Não perdi-te. Não perdi-te. Descansa, 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 descansa. Ah, não cais, não cais, não cais, não cais. Segura-te. Segura-te. Foda-se. Aí. É agora. Ah. Nossa. Não me deu. Oh, shit. Anda. 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 Oh, yes. Yes. E aí, ósí, ósí. Acho que não coletei com um bosta ou um BDS. E nesse campo ataca. Pela Agro. Este jogo vale cada segundo jogado. Cada segundo jogado. Estão a chegar. Estão a chegar. Os tais cavaleiros misteriosos. O que é isso? O que é que são vocês, meu? Se ainda fossem 16, compreendia. Agora são pais 5, 5 ou 6. Oh my god. Que épico. Que épico. Que épico. Mimum! Mimum! Horei, Dorani! Será? O que é isso? Vamos ver, estava a achar que não quer um bocado cinzenta. Ele está morto. Ah, o sacrifício era para lhe dar vida a ela, nós morreríamos, será? Era esse o sacrifício. Ah, isto acontece sempre para seguir a Caracoloso. Ok, estamos vivos. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Será que nós vamos passar a ser um dos ídolos? E vamos ter um dos ídolos? Fomos usados. Ah, o que é isso? 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 Nós fomos usados pelos deuses? Acabamos por nos tornar um amaldiçoado. O que é isso? 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 Aí está o grande sacrifício que os deuses falavam. Só que ela não está com vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui nós vamos! E o Nishidokai, o Nishidokai! A Dori-Zoom, Amekun e Konexu! Uns usados... Para ressuscitar o Dormin! Uns enganados desde o principio do jogo! O Kamateta, o Nishidokai! A Dori-Dor, o Nishidokai! Nos soifully do poh! A Dori-Ado! Varia-chanos! Ito! Tentou! Oh Tentou! Eu estou a atacar, Zé. O que é que eles estão? Eu não os vejo, mano. O que é que eles estão? 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 O que eles estão? O que é 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 que eles estão? identificar a sua própria vida, para dar vida à sua amada. E foi precisamente isso que aconteceu. Agora, fica na dúvida, eu gostaria de ler mais sobre isto. Se algum de vocês tiver algum link ou algo do género onde eu possa procurar, gostaria de saber mais para tentar perceber se o Aaron, quando fez isto, já sabia que iria morrer ou fomos apenas usados pelo Deus Dormin ou pelos Dormin. Porque, como vocês perceberam, isto não passou num ritual. Nós tivemos que vencer 16 Colossos para dar vida novamente à nossa amada. Agora, a minha pergunta é, será que nós, o Aaron, sabíamos que estávamos a sacrificar a nossa vida por amor? Eu acho que sim. Digam-me vocês nos comentários o que é que há, Jominguinhos. Eu vou estar atento mais do que nunca aos comentários deste vídeo. Queria que vocês também deixassem a vossa parte, o que é que entenderam da história do jogo. Eu, para mim, é muito fácil. Terá acontecido algo com a nossa amada. Nós roubámos aquela espada sagrada, que supostamente é a única espada capaz de, naquele local amaldiçoado, que é a terra onde estávamos, conseguir, através da luz do sol, encontrar os Colossos, encontrar o ponto fraco dos Colossos. Falámos com o Deus Dormin, que nos usou a nós para exercer um ritual, que seria matar os 16 Colossos, para ele voltar à vida usando o nosso corpo. Foi isso que vocês viram. Foi aquele monstro que vocês viram no final. Estas espulturas que vocês veem são os Colossos, os 16 Colossos. É assim que eu vejo esta história. E o Aran acabou por dar a sua vida, fazendo isso, para trazer a vida da sua amada novamente de volta. Este seria o povo do Aran, provavelmente, que tentou ir atrás dele, para o impedir de entrar nesta terra amaldiçoada, e para o tentar, e para o impedir de concretizar a maldição, ou finalizar a maldição, que era matar os 16 Colossos. Eu amei este show. Eu adoro este tipo de jogos. Eu sou fãzão deste tipo de jogos. Ainda bem, este era um canal que eu queria... Este era uma série que eu queria, mais do que nunca, ter presente no meu canal. Felizmente, foi feita a remasterização do jogo. Pobre ao monte de canal. Você será um local que eu procure. E se tornou o urlo, vai a transportar você. ... 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 Ela vai até à fonte Eu quero assistir isto até ao fim Não tem água O que é isso O que é isso Dormin É o Dormin Coitadinha, dá-me a fazer confusão A Argo Onde é que ela vai? Onde é que ela vai? Não dá para sair, não existe ponta Que grande jogo Onde é que a Argo vai? Onde é que ela vai? Este é o Jardim de Eden Este é o Jardim de Eden Que para aceder a ele Tenho que passar o jogo Três vezes e meia Porque consigo ter uma barra de stamina Suficiente para chegar ao topo dele Pelo lado fora do castelo De outra forma não é possível Onde é que ela vai? Onde é que a Argo vai? Onde é que a Argo vai? Onde é que a Argo vai? Amém. Amém. Que jogo bonito, meu. Amiguinhos, resta-me agradecer a vocês. Eu vou terminar esta série sem palavras. Apenas com uma mensagem de agradecimento a todos vocês que estiveram aí desse lado. Continuam a acompanhar este canal. Que continuam diariamente a dar aquela força magnífica a este canal. Que continuam a sentir desse lado a magia que eu quero transmitir nos meus vídeos. Aqueles que realmente acreditam em mim. Um grande obrigado a todos. Eu despeço-me por aqui. Com vocês é rico fazeres. Um grande obrigado a todos. Até à próxima. E fui obrigado. Um grande obrigado a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto